Já de volta do nosso comercial, então vamos conhecer essa menina linda. Quando eu vi as fotos, eu pensei, nossa, que menina linda. Mas a gente vai conversando com os amigos e a gente vai encontrando aí, vamos sabendo que é a Lana. Tudo bem contigo, Lana? Tudo bem. Você é uma menina muito bonita. Obrigada. Que idade você tem? Sete. Agora a gente vai fazendo as perguntas, né? A partir de que momento que passou pela sua cabeça de ser candidata a Miss Infantil 1 Arama 2023? Desde que eu tinha seis anos, porque eu sempre quis ser uma Miss. Sempre quis? Uhum. Gente, só o jeitinho pra ela sentar a gente já percebe, né? Então ela é toda glamurosa, ela tem uma desenvoltura de Miss. E a verdade, a sua avó, você não quer mandar um beijo pra ela? Pra avó Marilda? Pode ser. Então manda um recado pra ela. Um beijo, vó. Te amo. Pois é, essa avó Coruja está lá em Camboriú acompanhando toda a nossa matéria com a Lana. A Lana, o que precisa fazer pra sair a candidata a uma Miss? Principalmente você, uma candidata a Miss. Você dorme cedo? Alimentação tem que se cuidar? Como que é tudo? Os estudos, você acha que tem que estar na sua vida em primeiro lugar? Fala um pouquinho a respeito da vida de uma candidata a Miss. Tem que dormir cedo e tem que comer alface, tomate e cenoura. Só? Arroz e feijão não? E arroz e feijão também. Alana, o que você gosta de comer? Eu gosto de comer arroz, feijão, macarrão, alface, cenoura e tomate. É, é comida predileta da Lana. Agora, toda candidata a Miss, é mesmo, as Misses, né? Elas gostam muito de exercício físico, né? Já pra ter um corpo bonito, um corpo bem cuidado. O que você faz pra manter essa tua, né? Gente, ela tem um corpo lindo. E também a forma dela sentar é um espetáculo. Fala um pouquinho a respeito. Eu faço jazz e na escola eu corro bastante na educação física. Você corre, você gosta? E o jazz? O jazz a gente faz vários exercícios, a gente dá estrelinha, reversão e um monte de coisa a gente faz. Assim você mantém o seu corpo bonito, com desenvoltura. Isso é muito bom, né? E te fazer uma pergunta do que aconteceu esses dias. Vamos ver se você vai, se você está antenada com as situações. O que você acha da Barbie? Ah, eu gosto muito da Barbie. Foi comemorado, olha, no mundo inteiro, eu acho, toda essa situação da Barbie. Você foi uma menina que teve muitas Barbies ou não? Eu tenho muitas, muitas Barbies. É sério? Você faz coleção? Não. Mas tem muitas, mas também não dá para ter todas, né? É. Imagina só, né? Todos os lançamentos da Barbie. Quando você pensou em ser candidata a Miss Infantil, o que os seus pais acharam? Eles se... Apoiaram? O papai apoiou? A mamãe apoiou? A minha mãe apoiou, porque meu pai não liga muito. Não? Não. Mas a mãe apoiou. Uhum. E é a primeira vez, porque você tem mais dois irmãos. Uhum. É. E é a primeira vez que na família sai uma candidata? É. É você. Uhum. E você acha que agora você saindo pela primeira vez candidata a Miss Humaran 2023, você vai continuar ganhando ou não ganhando, você vai continuar tentando ao seu título? Eu vou continuar. É, porque você gosta. Uhum. Você estuda em que colégio? Colégio Educari. É. E quem são as suas professoras? Você lembra? Uhum. É a professora Paula Eduarda, a professora Paula Cruz, a professora Heloísa e a professora de inglês, que é a professora Bianca e a de artes é a Lidiane. Você está em que ano? Terceiro. Terceiro ano? Nunca repetiu o ano? Não. Nota 10 sempre? Uhum. Uma aluna dedicada? Gosta de levantar cedo? Eu gosto. Gosta? Você estuda de manhã ou à tarde? À tarde. À tarde? Uhum. Mas mesmo assim, você gosta de levantar tarde ou gosta de levantar cedo? Tem seus compromissos? Eu gosto de levantar cedo, mas só que eu não consigo, porque eu acordo lá pelas umas 10. É? Então tá bom. Você é uma menina de 7 anos. Uhum. Mas você já tem sonhos? Eu já. Eu sempre quis ir pra Disney e sempre quis desfilar na passarela e sem isso. É? Uhum. Você já teve concurso no colégio que você já desfilou ou não? Não. Não? Uhum. Porque às vezes acontece, né? No colégio tem concursos ou coisa assim, concurso de beleza, até a minha simpatia. É... Às vezes os colégios fazem isso. É onde que a criança às vezes vai tomando gosto pela situação, ela foi muito aplaudida, então vai indo para este lado. Mas ela nunca teve, então eu acho que ela está no caminho certo. Eu acho. Alana, vamos deixar aquele convite para o pessoal de casa que está te acompanhando? Vamos lá. Faça o pedido. Para votar em você... Vota em mim no site proarteeventos.com.br Que horário acontece o evento? 20 horas. Dia 1º de agosto, às 20 horas. Local? Centro Cultural. Centro Cultural. Então, pessoal, vamos lá prestigiar todas as candidatas que estarão nesse momento tão especial para elas. E que eu fiquei sabendo, parece que é o primeiro evento infantil que acontece na nossa cidade. Então, todos os municípios, né? Fiquem ligados, porque é um evento muito bonito, muito bacana mesmo. E é onde a nossa grande amiga está desfilando. Ela que é candidata a Miss Humoarama, né? Candidata a Miss Infantil Humoarama, aqui no Paraná. Então, manda beijos, abraços para todos de casa. Meu nome é Alana de Matos Queiroz, eu tenho 7 anos e estou concorrendo a Miss Infantil Humoarama 2023 no site proarteeventos.com.br Votem em mim. Aí, vocês acompanharam, então, esse bate-papo gostoso dessa nossa candidata, Alana. Alana é candidata a Miss Infantil Humoarama 2023. Ela está aqui, fingindo o seu voto. Promoção Poupança Premiada Secrete. Traga a sua poupança para o Secrete e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro.